Foram nove dias de movimentação intensa no Parque de Exposições Jaime Cane Jr. Desde a abertura dos portões até o fechamento, milhares de pessoas visitando mais de 500 estandes de produtos e serviços. No sábado, penúltimo dia, o público foi de 81 mil visitantes, de acordo com a comissão organizadora. O show foi com o cantor sertanejo Leonardo, que cantou sucessos atuais e do início da carreira. No domingo, mais de 53 mil pessoas circularam pelas ruas do parque. O show de encerramento foi com a dupla Cleiton e Romário. Quem também fica satisfeito com toda essa movimentação são os expositores. O seu Luiz expõe desde a década de 90 e sempre fecha muitos negócios. É bom porque a gente faz negócios. O senhor me falava que não vem aqui só para mostrar a cara, não. Aqui faz muito negócio. Sim, aqui nós vemos para mostrar e fazer negócios. Que expectativa para esse ano? Sempre é boa, sempre. Sempre é bom para nós. O maior público desta edição foi na quinta, no show com a cantora Ana Castela, quando 97 mil e 500 pessoas visitaram o parque. Era pra ser você comigo aqui do lado. Eu tô na bagaceira, mas não sou um bagaço. Eu tô a ser o seu, o teu forçado. O público total dos nove dias, de acordo com a organização, foi de 507 mil, 399 visitantes. O número superou as expectativas da organização, formada por Sociedade Rural, a Cefib e Prefeitura Municipal. Isso mostra a força que é a marca Expobel, o quanto a Expobel representa para a nossa região, o quanto a Expobel é importante para o nosso município e hoje nós estamos muito felizes. Porque expositores estão contentes, os visitantes, a população de Francisco Beltrão, das cidades vizinhas, pessoas de longe, todo mundo falando através das redes sociais. Então, acredito que atingimos o objetivo, que era fazer uma grande feira, com grande show. Então, acredito que atingimos o objetivo, que é uma grande feira, com grande show. Então, acredito que atingimos o objetivo, que é uma grande feira, com grande show.